Oi pessoal do Feminíssima, aqui é o Pedro Torigo, vim mostrar um pouquinho de algumas peças. Na verdade eu vim falar hoje um pouco mais sobre o pirarucu e por consequência mostrar algumas peças em pirarucu. Aqui são quatro peças diferentes que eu selecionei em tamanhos diversos, tamanho grande, tamanho médio grande, tamanho médio e pequeno, que são todas bolsas versáteis que eu acho que dá pra usar agora nessas peças de final de ano. Acredito que são peças que fluem muito bem nessas festividades, tanto nas idas à praia, quem for viajar, quem for ficar aqui também, dá pra fazer uma boa condução dessas peças com acessórios dentro. Vou mostrar um pouquinho de como que elas ficam penduradas no corpo. Vamos começar então por essa pequenininha, que é uma bolsa mini saco, ela é uma falsa pequena, ela é bem grande por dentro, tem um tamanho bem inteligente. Ela é uma peça que flui muito bem no corpo, ela abraça muito bem o corpo, tem uma boa abertura, um bom bocal e também tem um preço bem ok, assim, dentro dos exóticos, atualmente ela é a bolsa com o melhor custo-benefício. Agora, vou mostrar um pouquinho dessa, que chegou essa semana, que é uma bolsa a tiracolo também, é um modelo a tiracolo. Tem uma boa abertura, tampa toda em pirarucu, lavanda, com a parte interna também numa dublagem em chamoá lavanda. A alça longa também tem uma boa regulagem de altura, é uma bolsa legal pra quem quer ficar com as mãos livres e que não quer se preocupar em tirar nem no carro, né, quer simplesmente botar uma bolsa leve, gostosa e esquecer que está com ela. Acho que é um modelo bem... uma sugestão, assim, que eu particularmente amo, estou a fim, inclusive, de pegar uma pra mim. Essa daqui é uma bolsa que chama-se Ellen, era uma bolsa toda em pirarucu, somente com essa parte da alça em couro. Na parte interna, como vocês podem perceber, ela tem uma boa abertura, tem uma clutch destacável dentro, dá pra botar a alça longa também e usar ela a tiracolo. Essa clutch interna acompanha um porta-cartões, que dá pra armazenar documento, cartão de crédito e um dinheirinho. Vocês podem simplesmente armazená-lo dentro da clutch maior e pregar a clutch maior na parte interna da bolsa. Essa daqui é uma bolsa que eu chamo de touch, touch de totem mesmo, né, que ela é uma bolsa quadradona. Essa não tem zíper, a abertura dela é somente com um imã, mas era uma bolsa leve, cabe embaixo do braço, muito bem. Ela abraça muito bem o ombro, é uma bolsa que ela se acopla bem ao corpo. E nesse pirarucu, ele é um pirarucu que eu chamo de açaí, ele é exatamente a tonalidade de um açaí, um tom de roxo mais forte. Aqui são apenas algumas peças que eu tenho disponíveis aqui na loja, a gente tem diversas outras cores, tem uma cartela de cores bem ampla também que a gente pode escolher, tanto no pirarucu quanto no piton. Tudo pode ser conversado, todos os acabamentos podem ser alterados, tudo é possível. Quem quiser, minha loja fica aqui na Doutor Timóteo, número 471. A gente tem duas vagas aqui na frente, dá pra receber todo mundo muito bem. E nós abrimos de segunda a sábado, das 10 às 19. Agora também vamos estar com uma loja em Atlântida, a partir do dia 20 de dezembro, até o carnaval, que é na metade de fevereiro. Daqui a pouco, quem me segue, siga curtindo e acompanhando as notícias ali pelo Instagram. Quem não me segue, entra ali no Instagram, arroba pedrotoigoatelier, tá o Instagram aqui embaixo, e fica de olho aí nos horários, na abertura, enfim, tudo que a gente vai fazer nos próximos dias, tanto nas festividades, quanto nos demais feriados e também aos dias de semana, tá bom? Um beijo aí. Dinda, desculpa não ter ido hoje, tá sendo meio corrida, essas entregas de final de ano pra mim estão bem, tomando muito do meu tempo, tenho estado na estrada direto, entre fábrica e loja, então, perdão de coração, mas amo vocês. Um beijo, gente! Tchau, gente!